potencial consciência da ilicitude. O que é isso? É a possibilidade do indivíduo entender que sua conduta é considerada reprovável perante o ordenamento penal brasileiro. O Instituto da Potencial Consciência da Ilicitude, ele vem perdendo força, em si, vem perdendo força a cada dia, porque ele era razoável lá nos anos 40, quando a forma de difusão de conhecimento era muito precária, a maioria da população brasileira vivia no meio rural. A ideia da potencial consciência da ilicitude era que você não podia exigir das pessoas que tivessem noção sobre tudo aquilo que a lei brasileira considera como reprovável. E isso fazia muito sentido, por exemplo, numa época onde uma lei era publicada no Diário Oficial da União, lá no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? Porque a sede do governo federal era no Rio de Janeiro, até a inauguração de Brasília, só houve a mudança no final da década de 50, na verdade só houve a mudança em 1960, para Brasília, então antes tudo era no Rio de Janeiro. Era feita uma publicação de uma lei no Diário Oficial da União, lá no Rio de Janeiro, meia dúzia de pessoas liam, talvez chegasse um exemplar aí para quem já advogava nas capitais dos estados e só. Você não podia exigir que aquele indivíduo que morava num sítio, lá no distrito da minha cidade natal, do Crato, nos anos 40, nos anos 50, ele tivesse noção de tudo o que era considerado como penalmente reprovável no Brasil. Então, se falava muito que você, para poder dizer se o indivíduo é culpável ou não, você tinha que aferir o grau de conhecimento que ele tinha em relação a algo que poderia ou não ser considerado crime, era chamada potencial consciência da inicitude. Algumas pessoas chamavam isso de potencial consciência do profano. Eu acho um termo até muito arcaico, parece coisa de igreja, potencial consciência do profano, mas tem uma explicação. Qual é a explicação? Segundo o mestre Nelson Gria, ele sempre falava que um dos grandes transmissores de valores éticos na sociedade brasileira é a religião. Isso não é nem tanto direito penal, isso é muito mais história do Brasil e sociologia. E é verdade. Durante muito tempo, um dos grandes transmissores de conceito de certo e errado, justo ou injusto, e até de valores que acabam se tornando valores jurídicos, é a religião. Eu sei que vocês sabem, mas não custa lembrar que durante três séculos houve uma intrínseca ligação entre religião, especificamente a religião católica, e o Estado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, durante o século XIX, o imperador tinha poder de veto sobre indicações de bispos, por exemplo, no Estado brasileiro. O Vaticano nomeava bispo, o Vaticano indicava pessoas para assumir igreja, o imperador tinha condição de dizer se aceitava ou não. Existiam os institutos do beneplácito, lá que o Estado tinha que dar o beneplácito às decisões da igreja, e era muito próximo. O registro de nascimento feito pela igreja católica teve valor de registro civil durante séculos no Brasil. Então, é normal que a igreja fosse a grande transmissora de valores, não só valores religiosos, mas valores de justo, injusto, certo e errado. E aí a Hungria diz que você chegar ali nos anos 40, nos anos 50, em qualquer rincão desse Brasil afora, e perguntar para um homem comum, que nem é o mais inteligente e nem o mais nécio dos homens, se ele sabe que matar é errado, ele vai dizer que sabe. Se ele sabe que furtar é errado, ele vai dizer que sabe. Se perguntar para ele se estuprar é errado, ele vai dizer que sabe. Por quê? Porque esses valores são transmitidos através da cultura religiosa, por isso que é potencial consciência do profano, do que está errado, do que sai desta cultura que, em tese, a sociedade tem como regra. A igreja passa esses valores cotidianamente. Então, as pessoas acabam aprendendo desde muito cedo, seja pela igreja, seja pela família, que roubar é errado, logo eles vão presumir que é crime, que lesionar os outros é errado, logo eles vão presumir que é crime, que matar os outros é errado, logo eles vão presumir que é crime. Mas, por exemplo, fazer correr bilhete de loteria sem a devida autorização. Isso é uma tipificação da lei das contravenções penais. Será que aquela pessoa que não tinha como ler o diário oficial, será que aquela pessoa que não tinha a menor formação em direito, será que aquela pessoa que nem rádio tinha em casa para escutar, teria condição de saber que se ela faz uma loteria na cidade dela para sortear um garrote, uma cabeça de gado, ela estaria incorrendo em uma contravenção penal? Muito provavelmente não. Então, essa era a ideia da potencial consciência da ilustrudo do ato. Era a ideia de você aferir o nível de compreensão que aquele indivíduo tinha que uma determinada conduta era considerada como crime. Era você aferir o nível de compreensão que as pessoas tinham que aquela situação era considerada como delituosa. Você tem muito isso também, fugindo um pouco do direito penal, no direito administrativo. Para você pegar o CTB, tem infrações administrativas de trânsito que 99,9% dos condutores brasileiros não sabem o que é infração. Você sabia que se você tivesse o reservatório de água, aquele reservatório de água que você esguicha no vidro, se ele tivesse água e sem infração de trânsito? Está previsto no CTB. Você sabia disso? Pois é. Se você não sabia, fique sabendo agora. Se você está adiando seu veículo e aquele bichinho que bota água para jogar no vidro, se ele estiver seco, você pode ser multado por causa disso. Agora, perceba. A regra da sociedade brasileira, hoje, ainda não sabe disso. Imagina aquela infinidade de crimes específicos que sempre existiram no Brasil e que não tinham como chegar ao conhecimento do homem comum. Essa era a ideia e é a ideia até hoje da potencial consciência da inlicitude. É tanto que a doutrina sempre dizia que a sua aferição deve ser baseada em uma valoração leiga do homem médio, da chamada esfera do profano em que seus atos se enquadram. Você, para dizer que há culpabilidade, você tem que perceber se aquele indivíduo tinha um mínimo de condições de saber que a sua conduta poderia ser considerada como crime. Se ele não tivesse essa condição de saber, ele não era culpável. Só que esse instituto tem perdido força a cada dia. Por que ele tem perdido força? Porque a informação hoje circula muito rápido. Exemplo, se for publicada uma lei, uma lei penal, hoje, no Diário Oficial, daqui a pouco está publicado no Instagram de quase todos os professores relevantes nas redes sociais. Tem live, tem o pessoal comentando, a galera fala, repercute. A probabilidade hoje de você ter um indivíduo que não tenha conhecimento sobre o fato de ser considerado ou não crime diminui exponencialmente. Mas vamos que você, no caso concreto, consiga chegar à conclusão que aquele indivíduo não tinha a menor noção, não tinha como saber que o que ele fazia podia ser considerado como crime. Que ele não tinha como saber que o que ele fazia podia estar enquadrado em um tipo penal. Isso pode ser arguído como ausência de potencial consciência da inissitude. Obrigado. 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 Obrigado.